Ensaiada, a bola apenas rolada, e gol do Internacional! Fabiano na jogada realmente ensaiada, vacilada do Fabiano, Clemer rasgou pela linha de fundo, era perigo na seta, olha o excesso, olha o gol! Gol do Internacional, Marcelo! Sozinho para puxar o contra-ataque, Ariusso partiu em condição legal, defesa do Flamengo aberta, ou melhor, Sandoval, ele faz o passe para o Christian, dominou, bateu, tá lá! Gol do Inter! Cobrado esse canteio pelo Inter, Marcão bateu para o gol, gol! Fabiano, leva lá para o meio, achou a brecha, bateu o Clemer de mão trocada! Abre as pernas o Javier, deixa a bola passar para o Lê, ele encara o Fernando, limpa para a batida, na trave com o André! Total!